A tilápia é um peixe bastante comum na mesa dos brasileiros. A espécie que veio da África e do Oriente Médio foi introduzida por aqui nos anos 60 e hoje é o peixe mais produzido no Brasil. Além de saborosa, a tilápia também tem várias propriedades que são boas para a nossa saúde. Quando comparada à carne vermelha, a tilápia se apresenta na frente por diversos fatores. O primeiro é por possuir um menor teor de gordura, se tornando assim menos calórica e mais saudável. Então sempre eu dou a dica, reveza em carne vermelha com carne branca para poder diminuir esse teor de gordura. Além de todas essas vantagens, a tilápia é rica em ômega 3 e ajuda até a controlar a pressão arterial. É um excelente nutriente que atua diretamente na nossa saúde, cardiovascular, cerebral, ajudando também na memória. Mesmo sendo um alimento rico em vitaminas e ótimo para a saúde, é importante ter cuidado na hora do preparo e evitar sal e óleo em excesso. Preferindo o azeite ou também agora colocar na airfryer. Super prático, fácil e reduz o teor de gordura da preparação. A chefe de cozinha, Marinalva Pereira, ensina como fazer uma tilápia grelhada, servida com purê de batata. Aqui nós temos a mandioquinha, que é a batata barô, e o principal, o filé de tilápia, o queijo que a gente vai colocar no purê, creme de leite, leite, o azeite, a cebolinha, açafrão, dois limões espremidos, alho, manteiga e a cebola roxa. Nesse ponto aqui já está bom para virar, porque se virar antes de ele dourar, ele quebra. Percebi uma coisa, a batata não é tão amarelinha assim. O que você fez? Eu coloquei um pouquinho de açafrão nela, durante ela cozinhar, antes de ela cozinhar, eu coloquei para ela pegar a corzinha mais amarela. O que você está usando é a mesma panela do peixe, então eu posso aproveitar a panela do peixe. Pode, eu vou aproveitar a panela que eu grelhei o peixe e vou fazer uns tomates confitados no azeite, com ervas. Você não tem noção do cheiro que está isso aqui, nessa mistura do purê de batata com o tomate, a cebola. Ó, chega da água na boca, é até difícil falar. Junto com o filé de tilápia, ficou bem douradinho e está realmente muito suculento e cheiroso.